E a gente começa o programa, não tem como não começar o programa falando exatamente dessa tragédia que está acontecendo no extremo sul do país. Os temporais no Rio Grande do Sul atingem 345 municípios com mais de 850 mil pessoas afetadas. Olha só, são quase 22 mil gaúchos desalojados. E o Piauí, exemplo de outros estados brasileiros, enviou reforços. O Emanuel Pereira tem os detalhes. O desastre climático na região sul do país mobilizou o Corpo de Bombeiros do Piauí a enviar profissionais ao Rio Grande do Sul. Mais informações com o Tenente Coronel Egídio Leite. O Corpo de Bombeiros, num primeiro momento, contribuirá com 10 militares. Então, a informação que nós temos é que também mais 3 militares da Força Integrada também partirão para o Rio Grande do Sul. Mas aí o Corpo de Bombeiros manda 10 integrantes, 2 picapes, barcos, motores de popas e material de salvamento. Para se ter uma ideia, boa parte da população está sem energia elétrica, boa parte da população está sem sinal de telefonia celular. Então, são os desaparecidos, os desalojados, os mortos, ou seja, quando a gente coloca as estatísticas, nós temos uma ideia do que está acontecendo e é por isso que alguns já classificam como cenário de guerra. Esse é o tipo de ocorrência que nós só temos uma data de partida, porque mesmo que os fatores climáticos, a questão do nível do rio baixe, nós estamos tratando de milhares de desabrigados, como eu falei há pouco. Então, esse tipo de ocorrência, enchente, ela tem todo um trabalho a ser desenvolvido depois que as águas baixam. Então, como nós temos milhares de desabrigados e não sabemos por quanto tempo os rios permanecerão nessas cotas de inundação, então nós não podemos, nós não temos como precisar o tempo de retorno dessas equipes. As chuvas afetaram quase 850 mil pessoas no Rio Grande do Sul. 78 delas morreram. Emanuel Pereira, para a TV Antena 10. Obrigada, Emanuel, pelas informações. A gente tem um dado atualizado, Wesley Salles, né? No momento em que o Emanuel gravava a entrevista lá com o Tenente Coronel, eram 78 mortos, o número subiu. 83 pessoas morreram e outros 4 óbitos estão em investigação para confirmar se as mortes têm relação com as enchentes. No momento, o número de desaparecidos por lá chega a 111 pessoas, né? Tem uma região toda embaixo de água, embaixo d'água, né? Muita, muita enchente, muito alagamento. Essa água que vem dos rios está desembocando justamente lá na capital, Porto Alegre.